Olá, xadrez camelense. Vamos aqui dividir a vista, dividir a tela. Aqui a gente vai jogar junto com o Geovane, que vai o peão eminente do Geovane. Aqui a gente vai jogar junto. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado. E nesse momento a gente pede aí que você se inscreva no canal, participe aí da série que a gente tá fazendo junto aí. O peão eminente, é reunião de hierarquia aí. É quando o peão, no meio das peças maiores, das peças fortes, dá o checkmate, dá as cartas no jogo, né? Bora movimentar aqui. Geovane está de pretas. O Geovane jogou com o Juuso. É aqui, no último dia, cadê aqui, um 8 de setembro. O Geovane estava jogando xadrez. O rapaz aqui não colocou a sua nacionalidade. A gente vai fazer a partida aqui. Bora simbora. Movimentar a peça. De olho no lance. A gente veio junto aqui. Bora movimentar, Luciano. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado. Bora simbora. A gente veio aqui, o lance aqui. Por sua vez, o jogador de brancas. Ele tá jogando uma pretz. 3 mais 2, Geovane aqui. É ranqueada. Valendo o ponto. Checkmate. Preitas vencem. A gente vê esse lance aqui. A gente vai ver o que o Geovane fez. O que foi que o Geovane fez. Geovane jogou o peãozinho aqui. Para D5, lance feito, lance jogado. É a hierarquia do peão. O peão aqui, ele é eminente. Bora simbora. Bora movimentar. Peça, Luciano. Gira, gira aí o tabuleiro, garoto. Aqui a gente vê, a gente observa. Que o bispo veio para cá. O bispo é B2. Enquanto isso aí, a gente pede que você participe. É, do lixesse.com aí, dos eventos que a gente vai online. Que a gente sempre tem aí o Encontro de Reis online, né? Venha participar junto com a gente aí, do Clube de Xadrez Camelense, no Lixesse. Com os torneios online. É, Encontro de Reis. A gente vai participar junto aí com você. Bora simbora. É, Enquanto isso aí, se inscreva no canal. Aqui a gente vê. E as pretas jogaram A6, lance feito. Cavalo veio para F3. Cavalo C6, lance feito. Aqui a gente vê, aqui a gente observa que Stockfish está apresentando aquele lance aqui para as pretas, né? Bora ver o que foi feito. Bora ver o que foi jogado. O Giovanni jogou aqui o bispo para F5. Lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê que o peãozinho foi adiantado. O peãozinho foi lançado. Esse peão aqui veio para cá. Esse peãozinho veio para cá. Esse peão aqui é B5. Foi lance feito, lance jogado. Por sua vez, o Giovanni aqui lançou o cavalo aqui para B4, ganhando tempo. Ele estava vendo essa linha aqui, né? A diagonal aqui do bispo. O cavalo aqui nessa direção. Ele jogou o cavalo aí com esse sentido aí. Bora ver o que foi feito. Bora ver o que foi jogado. De olho no lance. Bora ver o que foi que ele fez. Bora ver aí o movimento. Bora sim, bora. É, o cavalo das brancas veio para cá. O cavalo A3 foi o lance. Esse foi o movimento. Aqui a gente vê, a gente observa. É, aqui a gente vê junto. O peãozinho A, o peãozinho A, da coluna A, capturou o B5. É, o peão B5. É, o peão estava em B5, foi capturado. Aqui a gente vê junto, a gente observa. Aqui a gente observa. Aqui o peão aqui foi lançado para C3 de lance feito. O cavalo recuou. É, o cavalo veio para cá. A6 de lance feito, lance jogado. E aqui a gente vê, a gente observa junto. E o cavalo capturou aqui. B5 foi lance feito, lance jogado. A gente vê junto aqui, a gente observa. Aqui a gente vê que o peãozinho foi lançado. A gente vê aqui C6 de lance feito. O cavalo veio para cá. O cavalo B veio para D4, lance feito. E aqui a gente vê aqui que o jogador de preto, o Geovano. O representante aqui do clube de xadrez camelense. E hoje o cano lá do bairro São Miguel. Alô, bairro São Miguel. O Geovano. De olho no lance. A gente aqui vai ver aqui, a gente vai movimentar. E a gente vai ver aqui que o bispo veio para cá. O bispo G6. O jogador Giovani. Aqui a gente vê aqui, a gente observa. O bispo veio para cá. O bispo das brancas. É do Juuso, né? O Juuso jogou aqui. O bispo é dois, lance feito. A gente vê aqui cavalo FC de lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê o rock, é as brancas. Ah, o carro fizeram o rock. A gente vê, é seis lances feitos, lance jogado. E o cavalo veio para cá. O cavalo veio para cá, é cinco lances feitos. O bispo veio para cá. De seis lances feitos. O representante do bairro São Miguel de Ipojuca fez esse lance aqui. O Giovani. Aqui o cavalo capturou o G6, lance feito. E a gente vê aqui, H captura G6. Foi o lance feito, lance jogado. O bispo aqui capturou. O bispo capturou a G2. Lance feito, lance jogado. Chega. Foi o lance feito aqui. A gente vê aqui que a coluna aqui, H está dominada pela torre. É, e o Giovani não perdeu tempo. Foi o lance feito, lance jogado. Aqui o rei só tem a casa H1. Ele é forçado a vir para a casa H1. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado. De olho no lance, bora movimentar aqui no cima. Aqui a gente vê aqui, o rei veio para H1, lance feito, lance jogado. Por sua vez, o Giovani faz esse lance aqui. Dama veio para cá. É, dama. É, dama veio para cá. Dama D6, lance feito. Aqui a gente vê, a gente observa junto. Aqui o peãozinho G3 foi lançado. Aqui a gente vê, a gente observa o bispo Capitura G3, chamado Descoberta, que foi uma descoberta. O bispo sai. Aí a torre ataca, o rei bispo aqui saiu, né? Saiu dessa linha diagonal, uma casa. Aí saiu aqui na linha vertical. A torre ataca, o rei é cheque. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado. É, o rei veio para cá, o rei foi lançado para cá, né? O rei veio para G2, lance feito, lance jogado. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado, o que foi, o que o Giovani fez, o que foi, o que será que ele fez. Bora ver. A gente vai ver aqui junto. Bora simbora. É, a gente vê aqui que o Giovani jogou. A torre, A2, cheque. Foi lance feito, lance jogado. Por sua vez, a gente vê aqui, a gente observa, esse bispo aqui está protegido com apoio, né? O bispo está com o apoio da rainha, da dama preta aqui. A dama preta está apoiando o bispo. A torre está com o apoio do bispo. E a torre está atacando o rei. Aí a gente vai ver, bora para ver, bora onde ver, bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado. A gente vai ver o que é branca, o que o jogador de brancas fez agora, o jogador jogou para onde. Enquanto isso, a gente vê aqui, você se inscreva aí no canal, participe junto com a gente. A gente está aí sempre fazendo o torneio online do Clube de Xadrez Camarolense. Torneio online Encontro de Reis. Participe com a gente aí. A gente sempre está colocando na descrição aqui dos vídeos que a gente faz junto aí. A gente coloca aí o link do Clube de Xadrez no Lichesse e também do torneio Encontro de Reis. Aí você aí participa junto com a gente. E também a gente está colocando no Facebook também os eventos do torneio Encontro de Reis online. Participe aí com a gente. Aqui a gente vai fazer o lance aqui junto. Essa série aqui é a série hierarquia, é reunião de hierarquia, né? Reunião de hierarquia, onde o peão é o eminente, o peão é o que dá as cartas. O peão aqui é a melhor peça do momento. Desequilibra o jogo, o peão aqui no meio das peças maiores. O peão é a peça da vez. Bora sim, bora. Bora movimentá-lo, Simbora. Está conversando demais. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado aqui pelo jogador de Brancas. É a vez dele jogar. É, o jogador de Brancas jogou para cá. É, bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado. A gente vai movimentar aqui, bora ver o que o jogador agora vai fazer. O jogador de pretas é o Giovanni, o representante lá do bairro São Miguel. É, Giovanni, aí, pô, Jô, cara, né? É, do outro lado aí, pô, Jô, tá sendo que o Giovanni sempre tá jogando junto com a gente aí. Bora ver aqui, bora movimentá-los, mano. É, o peão é eminente aqui, veio para cá. É, o peão aqui. Esse peãozinho aqui é o peão da vez, é o peão G5. Mas bora ver o que foi feito, é, bora ver o jogador de Brancas, o que foi que ele fez, o jogador de Brancas. Bora ver aqui, a gente vai movimentar e ver o que foi que ele fez. Ele capturou aqui, essa captura aqui, essa captura aqui, F, capturou G3. É, aqui a gente vê que a torre aqui tá fechando, né? A torre aqui tá controlando, o rei não volta, o rei não volta aqui para a fila 2. O cavalo aqui tá dominando, esse peão aqui também tá dominando aqui a casa G4, né? E a dama aqui, por sua vez, tá controlando essa diagonal aqui, né? E a gente vai ver aqui o que foi que ele fez com esse peão dobrado. Aqui o peão aqui tá dobrado, né? Os peões estão dobrados. Mas esse peão aqui, na dobra, é o peão eminente. Ele é o melhor peão do momento. Bora ver o que foi feito, bora ver o que foi jogado com o Geovane. Bora lá, Geovane, bora movimentar, Lúcio Mário. É, isso aqui é o peão eminente do Geovane. Bora ver aqui. É, hashtag G4. Esse peão G4 aqui, é G4, não tem pra onde o rei ir, né? Não tem pra onde o rei. Ô, Lúcio Mário, é rei a palavra, Lúcio Mário. Quase não sai. Eita, quase um trava-língua aqui. Valeu. G4 Mário, vou finalizar aqui. Se inscreva aí no canal aí. Participe junto com a gente. Obrigado pela sua atenção. Valeu. Forte abraço. Deus que abençoe a todos aí. Eu vou finalizar aqui. Encerra aí, Lúcio Mário. Vou encerrar finalizando. Obrigado aqui. É o peão eminente do Geovane, lá do bairro São Miguel. Geovane, lá do Ipojuca Centro. Valeu, Geovane. É o peão eminente do Geovane. E aí?